Olá, a música de hoje é Crazy Love, do Van Morrison. A música de hoje é A música de hoje é A música de hoje. A música de hoje é A música de hoje. A música de hoje é A música de hoje é A música de hoje. A música de hoje é A música de hoje. A música de hoje é A música de hoje.